Gente, sabe o que é engraçado, cara? A Carla Brava. A Carla Brava, ela tenta ficar brava, mas ela fica fofa. Você já vira aquele filme do Monsters S.A. que tem a Bubu, não sei, aquela garotinha lá, que é aquele monstro azul grandão, vai assustar ela e ela brava, fica, hum, hum, estou brava. É tipo isso, a Carla, mano. Ela fica fofa, aliás, fica brava. Vamos assistir esse vídeo? Antes, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, gente, novo estilo de react. Como vai ser? Vai ser assim, ó. Eu venho pra cá e vai ter a tela aqui agora. O que vocês acham? Comenta aí embaixo se vocês acharam melhor assim ou do outro jeito, tá certo? A opinião de vocês é que vale. A opinião de vocês é que vale. Aqui a opinião de vocês é o que mais vale nesse canal, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Carla Diaz se irrita com produção do BBB. Segue lá o canal do Cauã Rafael. Tamo junto. Vai pro G e pro Phil, que, por favor. Ela tá pedindo. Preciso dessa conversa. Tá detetive ela agora. Analisando tudo. Meu Deus, eu sou de amor. Gente, o Phil e o Gil, eles estão conversando. Camila tá sozinha. Ai, gente, vocês estão de sacanagem, produção. É a mesma coisa que não ter áudio, não tá tendo diálogo. Então, né? Nossa, a Carla vai vir irritada, sabe por quê? Ela vai vir do jeito que eu chamo meus inscritos, do jeito que a Juliette gosta de falar. Ela vai vir arretada, bicho. E se você não é arretado ainda, vem se inscrever nesse canal e seja mais um arretado aí desses 70 mil. Mas é o seguinte, o negócio da Carla... Gente, eu acho que a Carla vai voltar um furacão. E ela disse que vai voltar, sabe por quê? Ela falou que já viu muita coisa e quando ela voltar, vai ter briga. Vocês querem ver esse vídeo? Então vamos ver. No próximo vídeo a gente assiste, tá certo? Fica atento aí. Daqui a máximo 15, 20 minutos, estou postando outro. Tamo junto, gente. A gente volta aqui amanhã com mais vídeo. Até mais.